Olá pessoal, aqui é o Wallace Lima e estamos aqui para gravar mais uma edição da TV Saúde Quanto, lembrando que você pode mandar sua pergunta lá no nosso e-mail, o Wallace arroba saúdequanto.com, pode também deixar sua pergunta abaixo do próprio vídeo do YouTube, que será um prazer poder responder numa próxima edição, ok? Então vamos ver aqui a pergunta de hoje, uma pergunta bem interessante, a Marisa Pereira diz o seguinte, olá, vi seus vídeos no YouTube e achei esclarecedores aqueles sobre autocura, minha dúvida é a seguinte, quando estamos doentes podemos nos curar usando nossos poderes de autocura, ok, mas quando se trata de bebês, como tratar quando estão com febre, mas para as quais temos que esperar para ver em que irão evoluir, ou seja, a febre se manifestará em amigdalites, otites, infecções urinárias e outros? Se são os pensamentos negativos que acionam doenças, por que elas acometem bebês e animais? Grata pela informação. Ótima pergunta, Marisa. É o seguinte, o que acontece que os conhecimentos científicos de hoje mostram, né? Os bebês, na verdade, eles estão ali no útero da mãe, tá? E naquele processo de formação dele, ele está sendo nutrido diretamente pela mãe, né? Então, o que a mãe se alimenta, seja no campo físico, seja no campo sutil, ou seja, o ambiente que a mãe vive, se for um ambiente, digamos assim, onde ela esteja num ambiente de estresse, se ela toma medicamentos químicos, enfim, se ela come produtos industrializados, produtos com agrotóxicos, então, o que é que acontece? Tudo isso, tanto a informação a nível mental e sentimental da mãe vai direto para o filho, exatamente criando as mesmas condições, ou seja, o ambiente que a mãe está vivendo, ela está, do ponto de vista epigenético, ou seja, aquilo que está além da genética, ela está criando exatamente uma forma de estimular os genes da criança em função do ambiente que está também influenciando a sua genética. Então, a criança já nasce com a predisposição a ser uma criança saudável ou não em função do ambiente vivido pela mãe. Se a mãe consome álcool, por exemplo, se a mãe fuma cigarro, tem outras drogas permitidas ou não, existem trabalhos científicos que mostram isso, os comprometimentos das redes neurais do bebê. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que com mais de 2 mil bebês, quer dizer, recém-nascidos, então foi tirada a amostra do cordão umbilical dessas crianças e foi encontrada mais de 200 substâncias tóxicas nesses cordões umbilicais. Então, de onde é que vem essa toxicidade? Vem da mãe. Então, muitas doenças que as crianças nascem, elas são exatamente oriundas do estilo de vida da mãe. Nós não temos uma cultura de educação dos pais em cima de hábitos alimentares, em cima do ambiente tóxico mental que possa ser produzido, ambiente de estresse ou de consumo de drogas químicas permitidas ou não, que vão exatamente estruturar a genética, porque em função da sabedoria que existe do próprio corpo humano, aquela criança é como se ela estivesse sendo trabalhada para nascer, a genética dela está sendo predisposta a ela ser aceita no meio que ela vive. Então, se ela está no meio, a mãe vive num meio, num ambiente de estresse, ela vai nascer já predisposta a conviver com esse ambiente. porque imagina se a criança vai nascer num ambiente de estresse e ela nasce completamente zen, né? Então, ela vai ter um choque. Então, ela já vem estressada, ela já vem com predisposição a esse ambiente. Por isso que você vai ter crianças que já nascem com algumas deficiências e por aí vai, né? A mesma coisa acontece com os animais, né? Os animais, eles são filtros também do ambiente que eles estão vivendo. Eu estou vivendo, por exemplo, uma experiência agora com uma gata que eu tenho, que está tendo um problema sério nos rins e os rins tem a ver com medo, né? Então, eu precisei sair de casa, minha filha foi morar lá na minha casa e também se mudou e passaram 30 dias com uma série de pessoas desconhecidas fazendo reforma no apartamento, né? E ela estava sempre muito assustada. Eu imagino que isso, é possível que isso tenha afetado o campo energético dela, medo, né? Medo, insegurança no ambiente que ela se sentiu desprotegida, aliada também à alimentação que infelizmente nós hoje, como eu viajo muito, eu preciso para manter meus gatos, eu tenho três gatos em casa e eu compro rações prontas, né? E essas rações prontas, todas elas têm produtos químicos. Então, você está ali, ela passou oito anos, nunca tinha adoecido, mas de repente veio com uma doença grave, eu fico imaginando que tem um componente tanto emocional como do alimento, que esses alimentos são cheios de produtos químicos, cheios de conservantes e tudo mais e isso gera toxina, tá? Então, tem um trabalho que eu recomendo para você, que é muito interessante, chama Constelações Familiares. Então, nas Constelações Familiares, a gente pode identificar, por exemplo, a questão de uma criança que tem um problema de saúde na família, ela vem normalmente despertar no sistema uma possibilidade de cura do sistema. Então, toda doença que está por trás de uma criança, a primeira coisa que se deve fazer é olhar para os pais, tá? Então, é olhar para a relação dos pais, para a relação afetiva dos pais, para o ambiente que a criança viva, se são pais separados, se ela vive com avós, ou seja, aquele ambiente que a criança vive é que está associado a criar as condições energéticas para que ela venha a desenvolver uma determinada enfermidade ou não. Por outro lado, você tocou aí nessa questão de febre, né? Então, eu recomendo sempre você procurar médicos que tenham formação em medicina integral, que além de ser alopatas, como todos os médicos são, mas ele tem uma formação em homeopatia, ele tem uma formação em medicina ayurvédica, ele tem uma formação em medicina tradicional chinesa, eles têm uma formação em medicina tibetana, medicina antroposófica. Então, qual é o diferencial desses médicos? Eles vão olhar para o seu humano como um todo, tá? Então, eu tive esse problema de febre com minhas filhas, né? E eu tratava sempre com homeopatia e minha médica dizia, ó, está com febre, vamos segurar, então a gente conseguia segurar às vezes febre alta e conseguia, porque a febre é o que? É um processo natural do corpo, o corpo está se defendendo, é muito bom ter febre. Se você não tiver febre, significa que seu sistema imunológico está falido. Então, febre é um, né, é o indício de que o seu sistema está funcionando, tá? Então, é importante que você observe isso. Às vezes ela dizia, olha, se for uma infecção viral, a gente trata com homeopatia. Se for uma infecção bacteriana, às vezes você precisa, em último caso, utilizar um antibiótico. Em último caso, né, não é a primeira coisa a ser feita, né? Então, existem muitos mecanismos naturais que você pode ir conduzindo, né, de forma a evitar agredir a crianças com medicamentos químicos. Então, busque todos os recursos possíveis e só a última coisa a ser feita, realmente, em último caso, né, por isso que é importante você tratar com um médico que olhe para você integralmente, e o último caso é que você dá um medicamento químico que deve ser uma coisa realmente esporádica, né, porque todo medicamento químico é um agressor do seu corpo. Quanto mais cedo uma criança toma um medicamento como eu, eu tenho essa experiência, você vai ter comprometimento do seu sistema digestivo, enfim, vai afetar a sua imunidade, porque você está botando algo que o seu corpo não reconhece, é uma agressão ao seu corpo. Então, busque essas formas naturais e busque, sobretudo, na perspectiva quântica que a gente trabalha, perceber qual é a oportunidade que essa criança está trazendo com a doença, né? Ou seja, ou o animal, ou seja, qual é o ambiente que ele está vivendo. Ele está trazendo uma denúncia de alguma coisa no ambiente que pode ser da alimentação, do estilo de vida, pode ser do ambiente a nível emocional, tá? Então, nós trabalhamos sempre com o olhar de que toda doença, toda enfermidade, ele traz uma oportunidade. As constelações familiares, quando você faz um trabalho de constelações familiares, isso fica muito claro. Então, a criança, ela está gritando, ela está denunciando, no bom sentido, que há uma desarmonia no sistema e esse sistema precisa ser olhado. Se você olhar por esse ângulo, aquela enfermidade, ao invés de ser simplesmente combater o sintoma da criança, baixar a sua febre, dando o antitérmico, você vai investigar o que está por trás dessa febre. E por que é que o sistema imunológico dela fragilizou-se, tá? Então, isso pode já vir do útero, isso pode já vir, como eu falei, das toxinas que a mãe geriu. Então, é preciso que haja uma reeducação dos pais, dos familiares que estão mais próximos, para criar um ambiente receptivo e saudável, para que essa criança desenvolva naturalmente sua capacidade de autocura também. Então, um ambiente amoroso, um ambiente afetivo, um ambiente receptivo, onde ela se sinta aceita, né? Então, você, naturalmente, você vai criar esse ambiente aliado a uma alimentação saudável, de preferência, o aleitamento materno, o máximo de tempo que você puder. Isso é constatado, não tem melhor alimento para a criança do que o leite da sua própria mãe. Evitar leite de vaca, leite de vaca é para bezerro, né? Não é para ser humano. A ciência vem trazendo, até os médicos mais tradicionais hoje estão recomendando, né? Ou seja, a incompatibilidade, isso é uma coisa cultural, mas hoje, cada vez mais se mostra a incompatibilidade entre a gordura animal com o leite de vaca, com a nossa estrutura humana. Ou seja, você respeitando as leis naturais, você vai poder criar um ambiente propício e buscando um profissional, como eu citei, dessas áreas que tem esse olhar mais amplo, você pode chegar à raiz. E a raiz, é muito comum que a raiz, o problema não está na criança, está no sistema. Então, você vai ter a oportunidade de curar o sistema e que vai afetar diretamente a criança, ok? Então, está aí, fica aí a dica para que você possa ampliar esse olhar de saúde integral, de uma visão sistêmica da saúde, para que você possa ver a oportunidade que você está tendo, se você tem uma criança dentro dessas circunstâncias, tá bom? Se você gostou, curta aí o nosso programa no YouTube, que nos ajuda a gente a divulgar para mais pessoas. Assine o nosso canal, uma vez por semana a gente está divulgando novos conteúdos. Também nos acompanhe no Instagram e no Facebook, que será um prazer também se você deixar a sua pergunta aí embaixo. Deixe o seu comentário também se gostou, deixe a sua sugestão e deixe a sua pergunta que a gente pode estar respondendo em uma próxima edição, ok? Um grande abraço, espero você na próxima edição da TV Saúde Quanto. Saúde Quanto Saúde Quanto Saúde Quanto